Os microempreendedores individuais representam uma potência na economia. Você sabia disso? Em Rio Preto, os números mostram de fato o que tem acontecido. Há seis anos, Josi descobriu que tinha talento para o empreendedorismo. Jornalista por formação, ela decidiu apostar todas as fichas em uma loja de roupas femininas. Porque a intenção era trabalhar com vendas como sacoleira, né? Mas eu cheguei a voltar para o mercado de trabalho na minha área de atuação e dois anos depois que eu passei a focar 100% mesmo no meu negócio. Em 2018, ela se formalizou como microempreendedora individual e há quatro anos montou a loja física. E tem planos de expandir ainda mais os negócios e gerar empregos. Realização de um sonho, né? Eu comecei em 2020 em plena pandemia, já consegui fazer uma ampliação. Consigo aí dentro dos próprios grupos, dentro do Sebrae, dentro da CIP, fazer muito network e abrir as portas da Donas para a gente poder empreender com outras parceiras também. Mas pretendo aí em 2024 dar um passo e poder, quem sabe, contratar. Exemplos como o dela se tornaram cada vez mais comuns. É o que demonstra levantamento divulgado pelo Sebrae. O número de mês em Rio Preto apresentou crescimento de 6% no ano passado, saltando de 104 mil para 111 mil. Um aumento de 7 mil registros apenas em 2023. São as mais diversas pessoas que estão buscando pelo MEI, seja prestadores de serviços, seja vendedores porta a porta, seja vendedores de mercadorias comuns e também aqueles que apostam no e-commerce. Seja por estar formalizado, seja por poder ter o direito à emissão nota fiscal e com uma das vantagens fundamentais é o acesso aos benefícios previdenciários que o MEI permite. Os microempreendedores individuais possuem benefícios como o direito à aposentadoria por idade e por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e pensão por morte, contribuindo com apenas 5% do salário mínimo. Mas é necessário planejamento e capacitação para que a atividade possa ser lucrativa. Para isso, oficinas são oferecidas pelo Sebrae. O trabalho que o Sebrae vem fazendo vem dado certo, seja nos workshops, ensinando essas pessoas a se formalizarem, seja com o apoio da sala do empreendedor do Sebrae aqui atuando na regularização, nas declarações anuais e também com toda a parte de curso e de gestão para dar apoio ao empreendedor para ele se estruturar nesse momento.